Olá pessoal, segue mais uma edição da Educar em Casa, da disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. Roteiro de hoje, leitura pelas artes de Portinari, gramática, acento circunflexo e acento agudo, ortografia GG. Bom, como você pode estar observando, aqui é uma ilustração de um quadro de Portinari, Meninos Soltando Pipas, 1947. Bom, como a gente já pode observar, através dessa imagem, você pode descrever algumas expressões, né? Expressões, talvez, de alegria, se bem que não simboliza ali, não mostra os olhos, mas assim, pode-se perceber que existem crianças brincando, expressando alegria. E aqui, logo abaixo, tem também uma outra criança, à parte, com o livro na mão. Outra imagem, com o mesmo tema, Meninos Soltando Pipas, de Portinari também. E outra imagem também, Meninos Soltando Papagaios, que, em algumas regiões, papagaios e pipa, significa a mesma coisa, que é um brinquedo infantil. Vida e obra de Portinari. Vamos conhecer um pouco mais? Portinari pintou quadros belíssimos e com temas diversos. Em suas obras, é possível encontrar muitos quadros relacionados à infância, quando ele retrata diversas brincadeiras infantis. As crianças. As obras mais famosas dele são as seguintes. Como você pode estar observando, crianças fazendo o que é mais gostoso, né? Brincar. Contribuições do artista para o ensino das artes. Portinari adorava pintar crianças, brincando e dizia, sabe por que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar, feito anjos. A reeleitura oferece, portanto, a possibilidade das crianças entrarem em contato com o universo da arte, de forma participativa, após apreciar, ter informações sobre determinadas obras. Ao reproduzir, a criança desenvolve habilidades como percepção, imaginação e amplia também o seu universo cultural. Breve biografia de Portinari. Cândido Portinari, ele nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1903. Filho de imigrante italianos. Aos seis anos, ele já começou a desenhar. Não concluiu o curso primário. Então, desde muito cedo, ele já começava a desenvolver os seus dotes. Assim, talvez, como você também. Desde muito cedo, Candinho, como era chamado pela família, já manifestava sua vocação artística e desenhava em tudo o que era possível. Papel de cigarros, na areia. Aos 15 anos de idade, ele foi para o Rio de Janeiro estudar pintura na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1928, conquistou o Prêmio de Viagem ao Estrangeiro, da Exposição Geral de Belas Artes, de tradição acadêmica. Permaneceu morando em Paris por dois anos, retornando ao Brasil em 1931. Seu período fora do país parece lhe ter servido de grande inspiração. Passou, então, a retratar nas suas obras o povo brasileiro, a nossa cultura, registrando em suas obras um caráter inovador e moderno. Aqui tem algumas imagens retratadas da obra de Portinari. O menino com peão, o menino com estilingue, menino no balanço, futebol, plantando bananeira, menino soltando pipas, palhacinhos na gangorra e roda infantil. Tudo isso e muito mais que criança gosta de brincar e de fazer. Acento circunflexo e acento agudo. O acento circunflexo é usado para indicar o som fechado, ou seja, a fonética tem esse som, quando você expressa, mais fechado, ou seja, para dentro. Exemplo, vou ser, neném, português, maiô, lâmpada, entre outras palavras. Já o acento agudo é usado para indicar o som aberto das vogais. Exemplo, ó, pera, no, meru, está e outras. Utilizamos nos substantivos terminados em agem, igem e ugem. Exemplo, bagagem, ferrugem. Palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ugeo. Exemplo, pedágio. O uso do g nos verbos, no infinitivo, que terminam em ger, gir, gerar. Exemplo, proteger, dirigir, refrigerar. O uso dos verbos que acabam em ger e gir. Exemplo, abranger, atingir, entre outras palavras. Agora, são as atividades. Número 1, observe as cores usadas pelo artista. É possível saber se a cena se passa de dia ou de noite? Observa bem direitinho. Será que é possível? Isso mesmo, não é possível saber, pois a iluminação ou a luminosidade não permite afirmar nada, com certeza. Qual título você daria para essa obra? Isso mesmo, a resposta pessoal é com você. E qual título que Portinari deu a essa obra, você lembra? Exatamente. Meninos soltando papagaios ou pipas. Separe a sílaba das palavras, colocando o acento circunflexo ou agudo na letra certa. Letra A, picolé. Isso, picolé. O acento na letra E. Tênis. Isso, o acento circunflexo na letra E. Xícara. Isso, o acento no I, o acento agudo. O, o som aberto. Silêncio. Perfeito. O acento circunflexo no E. Lápis. Isso mesmo, o acento agudo na letra A. O som vai sair aberto. Gênio. Isso mesmo. No E, o acento circunflexo. Quinta questão. Complete com uma das sílabas que estão na tigela. Então, na tigela tem as sílabas G, G. Forme agora as palavras. Isso mesmo. Gilete. E a próxima? Gelado. Gelido. Agitado. Página. Mágico. Gelo. Gema. Ginável. Tigela. Ru. Isso, rugido. E a última? Regime. Muito bem. Conclusão. Leitura pelas artes retrata como Portinari adorava pintar crianças. E, lógico, a cultura brasileira, como já também o nascimento dele, 29 de dezembro de 1903. E o seu falecimento, 1962, como você já viu também, com intoxicação através das tintas em que ele utilizava nas suas pinturas. O acento circunstâncias. O acento circunstâncias. O acento circunstâncias é usado para indicar o som fechado das vogais e o acento agudo é para usar ou para indicar o som aberto das vogais. Utilizamos o G no substantivos. Exemplo. 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 Exemplo.